Olá, nós estamos em uma confecção de roupas infantis. Para produzir mil peças por semana, o trabalho aqui vai além do corte da costura. Passa pela compra de matéria-prima, estoque de mercadoria, venda do produto final. E, claro, pela contratação dos funcionários que fazem tudo isso acontecer. Em todos esses processos, o assistente administrativo pode estar envolvido. Um assistente administrativo, ele pode trabalhar em qualquer área da empresa. Marketing, vendas, produção, logística, finanças, contabilidade, RH, dentro das suas especificidades. E ele utiliza, em qualquer uma dessas áreas, as funções de administração, que são planejamento, controle, direção e até liderança. Porque ele pode também liderar grupos de trabalho. Neste vídeo, nós vamos apresentar algumas práticas do assistente administrativo em dois setores importantes para qualquer empresa. Compras e recursos humanos. Quando nós falamos do departamento de compras, o assistente administrativo normalmente se atém a comprar produtos de uso mais comum. Como, por exemplo, materiais de expediente, produtos de escritório, itens de manutenção. Quando nós falamos de itens de compras com detalhamentos mais técnicos, que tem um envolvimento, um desenvolvimento de determinados produtos mais específicos. Isso acaba ficando a cargo da equipe que está envolvida com o desenvolvimento do produto, que tem um conhecimento técnico mais amplo a respeito dos itens que precisam ser comprados. Eu compro aqui o material de limpeza, o material do café, material que o pessoal usa no escritório, né, canetas, produto de banheiro, papel higiênico, papel toalha, embalagens, tanto plástica quanto de papel, copo descartável, é bastante coisa. As empresas, em geral, possuem fornecedores já cadastrados para os produtos comprados com mais frequência e em maior volume. Para cadastrar um fornecedor, algumas informações são necessárias, como CNPJ, razão social e dados para contato. Desculpa a demora. Você pode me passar o CNPJ, por gentileza? Tá, e a razão social? Qual será o meu contato? E o telefone? E o e-mail? Tá ótimo. Eu fico aguardando, então, o orçamento. Muito obrigada. Claro que a ajuda da internet é essencial, você tem que estar ali, tem que procurar. Então, nós vamos averiguar se aquele é o melhor preço, se é o melhor prazo, se realmente a qualidade daquele fornecedor nos atende. Chegando nessa parte, nós verificamos toda a informação técnica está ok, e aí é parte para cima. Aí é ligar o fornecedor, conversar, tentar desconto. Aí é usar do dia a dia, daquela amizade que você vai criando com os fornecedores, para tentar achar o melhor preço possível. E a gente entra em contato aí. Então, eu já faço pedido de compra para você, se você confirmar. Ok. Definido o fornecedor, é hora de realizar a compra. Veja agora quais os procedimentos e documentos que envolvem esse processo. O processo de compras inicia através da requisição de material. Nesta requisição, a área solicitante nos informa a quantidade necessária, o tipo de material e a descrição do que precisa ser comprado. Com este documento, encaminhamos aos fornecedores para receber os orçamentos de cada item. O outro documento emitido é a ordem de compra, que nós temos que preenchê-lo eletronicamente e imprimi-lo. A ordem de compra são os mesmos dados da requisição de material. Repetimos a quantidade, a descrição do item e adicionamos o preço do orçamento aprovado. Depois que eu passo o pedido de compras aos fornecedores, eles encaminham para nós, por e-mail, o orçamento, conforme toda a especificação que nós passamos no pedido. Após isso, nós imprimimos os três melhores e encaminhamos para o responsável fazer a aprovação. Ele avalia tanto o preço, qualidade, como também o fornecedor, prazo de pagamento. Eu estou precisando de produtos gerais de limpeza e descartáveis. Para organizar essas compras, a gente tem planilhas. Já tem uma quantidade mensal. Então, conforme vai chegando o final do mês, a gente procura saber. E aí, como é que está, por exemplo, o produto de limpeza? Como é que está o produto de limpeza? Está acabando. Vamos refazer a compra? O material de café dos funcionários, a mesma coisa. Tem ali um período específico que a gente já sabe. Vai todo dia 20, 25 do mês e tem que estar repondo. Empresas muito grandes que têm muitos itens, chega a 10 mil itens. Então, isso é impossível fazer manualmente. Então, existe um sistema, geralmente integrado, desde a produção, estoque e também integrado com o fornecedor. Então, é um sistema mais complexo que exige um treinamento de quem vai usar. Isso faz parte de um processo chamado logística. A mercadoria é recebida na empresa pelo departamento que solicitou a compra. Muitas vezes, o assistente administrativo daquele setor é quem faz essa função. Quando a mercadoria chega, é muito importante conferir a embalagem com os itens relacionados na nota. Algumas informações são importantes para a conferência na nota fiscal. Os dados de quantidade, descrição do produto e o preço. Além disso, também precisamos verificar os dados da empresa que está fazendo a compra e os dados da empresa que está fazendo a venda. Outra coisa importante de conferir são os dados do boleto. O boleto precisa ter as informações de multa, juros. O dado do pagador também tem que ser o mesmo da empresa que está fazendo a compra. Assim como, a condição de pagamento tem que ser a mesma que foi aprovado lá na ordem de compra. Após conferir todos estes dados, o responsável pelo recebimento assina o canhoto e destaca para devolvê-lo ao entregador. Este canhoto é a comprovação que a mercadoria foi recebida. A nota fiscal vai para o setor financeiro, porque quem compra não paga. Então, o setor financeiro tem que fazer uma previsão de pagamento. Então, geralmente recebe a nota fiscal. A maioria das vezes o fornecedor dá 30 dias de prazo. Então, já entra no fluxo de caixa da empresa para pagamento no mês seguinte. Também é importante que o departamento de compras passe para o fornecedor a necessidade do encaminhamento da nota fiscal eletrônica via arquivo digital. Porque isso é uma exigência fiscal, uma exigência legal, que as empresas são obrigadas a cumprir e manter esses arquivos sob sua responsabilidade. O setor de recursos humanos, o RH, cuida de todas as questões relacionadas ao quadro de funcionários da empresa. Começa quando uma área da empresa solicita um funcionário para preencher determinada vaga. Após a seleção, feita por especialistas, vem a contratação, passando pela integração com a cultura da empresa, formação, mudanças relativas a cargos e salários, até o desligamento de um funcionário. O assistente administrativo, dentro da função de recursos humanos, normalmente, na maioria das vezes, não é ele quem contrata nem demite, mas ele participa muito desse processo como apoio, efetuando o cadastro dos possíveis candidatos, conferindo documentações, verificando informações curriculares, enfim, prestando subsídio à tomada de decisão daquele que vai contratar ou daquele que vai demitir dentro da empresa. Vamos ver na prática quais são as principais atividades do assistente administrativo no RH. O processo de folha de pagamento inicia-se com o preenchimento do cartão de ponto ou folha de ponto. Neste caso, vamos usar como exemplo a folha de ponto. A folha de ponto necessita ser preenchida diariamente pelo próprio funcionário. Neste caso, o primeiro campo é a entrada, ou seja, o funcionário precisa registrar a hora que ele está chegando na empresa. O segundo campo é a saída para a refeição. O terceiro campo é a volta da refeição. E o último, a saída para o descanso. Ainda existe o quinto campo, que é de apontamento do departamento pessoal, onde o departamento pessoal aponta se existe hora extra, atrasos ou faltas. Neste caso, nós temos também um campo de visto de funcionário. Ou seja, todo dia o funcionário precisa assinar que ele fez esse horário realmente. Nesta segunda folha, nós temos um apontamento realizado pelo departamento pessoal, que é um resumo de tudo o que aconteceu no registro anterior. O assistente administrativo tem uma responsabilidade muito grande na folha de pagamento, porque tudo começa com o recebimento do cartão de ponto. Esse cartão de ponto, ele passa para um sistema ou para uma planilha tudo o que aconteceu com cada funcionário. Se o funcionário chegou atrasado, se o funcionário saiu cedo, se o funcionário faltou, se o funcionário está de licença. Ou seja, todo o histórico mensal do funcionário. Isso vai gerar a folha de pagamento. Ele tem que ter essa responsabilidade, porque se ele aponta que o funcionário faltou e o funcionário não faltou, o funcionário vai vir reclamar. Então, ele também tem essa função de atender os funcionários que acusam algum problema na sua folha. Após arquivar a folha de pagamento, também é necessário imprimir o demonstrativo de pagamento. Esse documento também tem outros nomes, como recibo de pagamento, olerite ou contra-cheque. Ele é composto da seguinte forma. O primeiro campo é a descrição do que está sendo lançado naquele relatório. O segundo campo é todo o direito que o funcionário tem para receber. E o terceiro campo é tudo o que é descontado do funcionário, atendendo a todas as exigências e legislação. O final disso soma todos os direitos, todos os descontos e gerando o total líquido que vai estar na conta do funcionário. Este documento precisa ser impresso em duas vias iguais. O funcionário tem que assinar nessas duas vias, pois uma via ficará na empresa e a outra via é do funcionário. Neste mesmo momento, é necessário que o funcionário também assine a folha de ponto. Nós precisamos arquivá-la junto. O desligamento de um funcionário pode se dar por iniciativa própria ou da empresa, através de demissão com ou sem justa causa. Em todos os casos, o processo é feito pelo RH e também passa pelo assistente administrativo. Quando um funcionário pede demissão ou é desligado da empresa, é necessário fazer a rescisão deste contrato. Este processo nós chamamos de homologação. Na homologação, alguns documentos são muito importantes. Por exemplo, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato, comprovante de quitação, carta de preposto, extrato do fundo de garantia, arquivos do fundo de garantia, exame médico demissional. Se o funcionário tiver mais de um ano de trabalho, esta homologação será realizada no sindicato. Se tiver menos de um ano, a homologação será realizada na própria empresa. O assistente de recursos humanos de uma grande empresa, como da pequena empresa, ele tem que saber tudo o que o departamento pessoal faz. A diferença é que numa empresa de grande porte, que tem um volume de trabalho muito grande, existe vários assistentes para várias atividades. Exemplo, um assistente que cuida da contratação. Também tem uma pessoa para cuidar das demissões. Outra para cuidar da folha de pagamento, porque o volume é muito grande. Ao passo que na empresa de pequeno porte, muitas vezes é um funcionário que faz tudo, porque às vezes a empresa tem 10, 15 funcionários. Como vimos, o assistente administrativo tem um mercado de trabalho bem amplo. E por isso mesmo, muito promissor para você que está ingressando nessa ocupação. Então, boa sorte e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto